outro cartinho e agora mano cara vamos fazer aquela negociação nossa né mete uma proposta nele foda que não tem nem nataria pra você dar uma chocada não tem nem onde olhar pra falar ó tem um defeitinho aqui tem outra coisa ali foda que tipo assim eu não sei eu não sei o que eu vou usar esse bagulho mano ao mesmo tempo me coça a orelha tá ligado entendi rapaziada deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui mano a novela de macho a gente tá aqui no rio grande do sul e a gente veio aqui por alguns motivos que se você acompanha o canal você já sabe a gente vai ter umas peças nossos projetos nossos carros aqui tá ligado nosso 4x4 que a gente está fazendo e mano o gaúcho aqui nosso parceiro max ele está querendo ficar com meu campo da quadra ele pediu pra trazer e eu não sei se eu queria me desfazer não sei se eu queria fazer no meio quilo ea gente começou essa negociação que molecada era de dia mano agora 10 horas da noite estamos o dia inteiro até para gravar um dia inteiro aqui na e anda pra cá anda pra lá e conversa aqui e vai aqui olha lá seguinte mano assiste esse vídeo já vai deixando o seu like por favor você curte a novela de macho assiste o vídeo e me ajuda a decidir e me ajuda a falar se eu tomei uma decisão boa ou se eu não tomei uma decisão boa tá ligado fico com mais um episódio da novela de macho aí é rapaziada a gente tá aqui agora vamos começar a pancadaria meu irmão cai aqui né parte que mais é gosto é que gaúcho vem que eu te quero agora você me queria agora eu te quero rapaziada é o seguinte deixa eu explicar pra vocês mano eu tô aqui com maxiel a gente veio aqui não vou explicar muito não também porque se você não é inscrito não vou ficar explicando toda vez está acontecendo aqui nesse vídeo né meu amigo mas o fato é o seguinte mano é a gente já fez uma troca aqui ele me deu um câmbio vai servir o VR6 deixei o meu do S3 pra ele o cara foi parceiro pra caramba obrigado tá nos vídeos passados para vocês verem os rolos que a gente fez aqui e mano eu tô a 800 da minha cidade e esse doido aqui ele falou assim ó traz o seu outro câmbio do que você tem aí que é o que eu tinha comprado que a gente tinha colocado o carro inicialmente no projeto porque eu tenho interesse nele e aqui eu tenho muita coisa que te interessa tá ligado e realmente muita coisa que me interessa aqui mano bateu meu coração em várias coisas aqui neguinho então tem coisa né depende de você e aí o que que você tem pra nós aí vamos ver depois nós vamos trocar um particular aí depois tu conta pra galera aí o que que brilhou 5 cilindrinhos mas você tem todas as peças pra montar bomba d'água esse negócio usa do que usa de áudio mas é fácil achar de qualquer áudio não tem que ser de áudio S2 né e você tem aí bomba d'água bomba de óleo imagina mano né cancelar o VR6 meter um S2 ou 5 cilindros ia ficar doido né ah ia ficar doido hein vou mostrar pra rapaziada já mostrei meus vídeos passados já quando eu mostrei pra vocês eu não tava com a intenção de pegar não rapaziada e conversa vai conversa vem e falei pera aí que nosso nosso rolô pode ser feito nisso aí tem luz aqui né não tem mano aí rapaziada aqui tem um um motor de áudio 5 cilindros cuidado que é bocadinho ó minhoquinha eu vou mandar um link pra você aí você coloca o vídeozinho de um áudio 5 cilindros pra rapaziada entender o que que é o bagulho que que é o barulho nervoso mano ó rapaziada enquanto o Max termina de fazer umas coisas ali eu vou mostrar pra pra vocês o que eu tenho pra trocar com ele, tá ligado? Ih, mano, falar pra vocês essa viagem que mudou totalmente os planos com o rumo desse carro no meu canal, porque, primeiro de tudo, né, se a gente for continuar com o projeto original do VR6, vai facilitar pra caramba o câmbio que a gente tá pegando dele ali. Segundo de tudo, se a gente acabar fazendo um rolo com ele nas peças que eu tenho aqui que eu trouxe pra ele, vai mudar aí completamente mesmo, porque pode ser que a gente mude até o motor do carro e não põe mais VR6, tá ligado? Ó, se liga só, mano, o que eu tenho aqui, esse aqui é um câmbio da A4, 4x4, com o diferencialzinho aqui, ó, a gente foi o primeiro câmbio que a gente comprou pra fazer o meu projeto, tá ligado? E aí depois a gente mudou, esse aqui é o diferencial Thor, a gente pegou um Haldex, né, a expressão completa de um S3 e tal, e ele falou, mano, eu quero, me interessa esse câmbio aqui, me interessa, eu quero, traz pra mim, e ele tem muita tranquila aqui, hein, Carlitinho? Tem bastante coisa que é do nosso agrado. Ah, mano, dependendo do que ele fala nos cinco cilindros lá, vai lá, hein? Você vai. Já falei pra ele, eu falei, mano, eu não queria me desfazer desse câmbio aqui, porque saiu caro pra mim esse câmbio aqui, né? Eu falei, não queria me desfazer não, pra mim, eu venderia ele. Ele falou, não, 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 pode vir, pode vir, bate. Vai, guri, traga o câmbio. Paca, não sei o que. Caralho. Desculpa, bicho. Você bateu no carro, galera? Tá chorando. Ele tá chorando. Caralho, o alarme funciona mesmo, as facas todas não é boas, ó. Perde de novo aí. Vai, calma aí. Vai, calma aí, vai. Você quer que ela dispara duas vezes agora? Ixi, maria, falha. Tá igual uma de malandro, como eu costumo apanhar. Não vai. Ai, cachorra. Bate, bate. Não vai mais. Não vai mais. Então, rapazada, é isso aí, mano. A gente vai, vamos lá chorar, vamos negociar e vamos ver o que o Max faz pra nós. Mano, o cara já rachou pra caralho com a gente, hein, irmão? Eu falei pra ele, ele falou, meu irmão, eu não queria me desfazer desse câmbio. Ele falou assim, não, tudo bem, você traz aqui, se não der bão, você leva de volta o câmbio, entendeu? Então, se alguma coisa pra gente interessar aqui, né? Porque eu ia usar isso aqui em outro projeto, tava pensando em colocar no meio quilo. Então, é uma coisa que me interessa também, né? Que vai ficar jogado lá na oficina e eu não vou usar. Porque se fosse pra eu me desfazer, o cara rachou comigo, eu ia rachar com ele também, entendeu? Mas é uma coisa que eu penso em usar ou também tem muito valor pra poder vender isso aí, tá ligado? E poder usar nos meus projetos. Então, por isso que tem que ter alguma coisa aqui que vai me interessar, rapaziada. Eu tô muito de olho, de olho, de olho, nos cinco cilindros que ele tem ali, no motor cinco cilindros, tá ligado? Mas eu também já não sei o valor, quanto que vale, se vale o preço disso aqui ou não. Vamos ter que dar uma chorada, eu não sei se ele vai querer filmar o nosso proceder, se ele vai querer filmar. Uma negociação. É, mas eu vou tentar filmar tudo que eu puder pra vocês. E vai deixando seu comentário aí, que se você acha uma boa a gente trocar essa tração aí no motor cinco cilindros da Audi, pra gente fazer, em vez de VR6, fazer uns cinco cilindros no tapioca, fechou? Então, olha que é essa aí que aconteceu, conta pra nós. Já deu alguma briga lá em casa, ao menos. Tá brigando com ele, ele vê meus vídeos? Mas vê muito, né? É! Tá com ciúme, então? Um pouco. Ela não é escrita a raiz, porque as mulheres normalmente, as mulheres mandam mensagem assim, ah, eu virei fã sua também, e ela... Vambora, vem cá, meu amor. Vem comigo. Cadê o seu celular? Vai aqui. Cadê o YouTube? Se inscreve no canal dela. Se inscreve no canal dela, vai receber notificação. Vai, recebe, vai. Cadê? Onde que vai no YouTube aqui? Mas vai ter assim a internet, não vai... Agora não vai reclamar mais, tá vendo? Não, vou compartilhar a internet com ela. Vai se inscrever agora, você vai receber notificação todo dia, duas notificações por dia. E tu vai olhar, a última pesquisa foi tu. Vê se ela é inscrito. Agora não sei mexer em Android, velho. Agora nós dois não sei. Minha mãe tem Android, meu amigo. Acostuma a todos. Eu começo a mexer, já... Ó, mexe pra mim aí. Chega. Ó, você fala o seguinte, ó. Já tem um tutorial pra você que tá em casa, que não tá inscrito ainda. Pega o canal, inscrever-se. Tá inscrito. Ativa todos os sininhos, ó. Aí você recebe, você vai ver minha cara 24 horas por dia. Todas as notificações, ó. Aí, ó. Nova inscrito. Aí, tá inscrito. Aí, tá inscrito. Acabou o brilho, mano. Rimbando o V-Stroker por dia. Por quê? Rapaz do céu, calma aí. Deixa eu mostrar pra rapaziada, antes de tudo, que hora que a Ana começou a gravar esse vídeo aí? Era de dia, né? Era. Rapaziada, era de dia a hora que a gente começou a gravar esse vídeo pra vocês. E agora, olha a hora que são. Tá aparecendo aí? Sim, senhor. Vem cá, vem cá. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, mostra aqui. Olha a hora aqui, rapaziada. Olha a hora aqui é não. Tá de noite, hein. E a gente tá aqui o dia inteiro na porradaria. Pancada por lá, pancada por lá. Fica aí, mano. Fica aí que vocês vão precisar me ajudar nessa negociação, rapaziada. Fica aí. Chega aí. Olha aí. Será que tem um vidro? As cinco? Cadê? Mostra lá, cartinho. Fala aí. O que que é? Bom, tem que escolher um pra ti aí, né? Ah, tá no... Tá no... Tudo embalado ali. É, é uma pequena parte do que eu tenho ali, né? Tem uns lá, mas... Os filé tão aqui. Ai, céu. Não, a gente tá escolhendo peça pra lá e pra cá e ele quer porque quer meu câmbio A4 e ele quer me empurrar um alto cinco cilindros, mano. Aí, gostei, ó. Serve um standard? Só montar? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver os meus próprios olhos. Serve ou não? Não, eu quero ver os meus próprios olhos. Só montar. Aí, mano, ó. Não caia aqui. Vocês vai, vai. Cair já não nem vai embora, mas... Nossa. Esse aqui é o Stroker. Stroker. Standard ainda, hein? Nem eu ando com o Standard no meu carro. Vai. Vai que o filho é teu. Você vira? Calma, gauchinho, calma. Galuchinho, que a gente precisa conversar agora. Você tá muito emocionado. A risca que eu já caio aqui, a gente vai ter que pagar o médico meu. Aí, tortão, vira breguinho. Ó. Segura aí, ô. Segura por trás. Ó, gauchinho. Ó, gauchinho. Aí sim. Nossa, que bagulho pesado, caralho. Vamos lá, então. Vamos começar a manga aqui. O que que você tem pra me oferecer? O que você quer de mim? A carinha dele, ó. Caralhinho. Aquela proposta. Tá. Você quer o meu câmbio do A4? É. Tá pôr no seu S6. Isso. Tá, e aí você tem os áudios de cinco cilindros, é isso? É isso aí. Tá assim, levamos pra casa? É assim, né, tá? Porque assim, eu falei pra você antes de eu chegar aqui. Eu queria, meu plano era colocar aquela tração, aquele câmbio no meio quilo, tá ligado? Ah, mas tu tem aquela, né, folguinha aqui, né? Tinha que ser um zero mais. Ahn? Depois eu te arrumo, fica tranquilo. Quando ninguém tiver, pode vir buscar, não vou nem ligar. Tá, o problema é o que que eu vou fazer com o motor 5C? Não, onde eu vou enfiar esse motor? Guarda ele lá e vai amadurecendo a ideia. E aí, rapaziada, o que que eu faço da minha vida, mano? Ô, sem maldade mesmo, a gente tá nesse papo aqui, ó. Faz umas cinco horas. É, isso aí. Mas que bom que tu trouxe o câmbio, né? Isso é um bom sinal, tu não quer se desfazer, mas tu trouxe. É, eu trouxe porque vai que sei lá, né? É. Aí, ó, mano. E tu viu, né? Deixa eu conversar com o meu financeiro aqui. Pera aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu explicar, vamos? Calma aí. Converse com o seu financeiro aí que eu converso com o meu aqui. Pera aí. E agora, mano? Cara, vamos fazer aquela negociação, nossa, né, mete uma proposta nele. Foda que não tem nem nataria pra você dar uma churada. Não tem nem onde eu olhar pra falar, ó, tem um defeitinho aqui, tem outra coisa ali. Foda aqui, tipo assim, eu não sei, eu não sei. O que que eu vou usar esse bagulho, mano? Ao mesmo tempo me coça a orelha, tá ligado? Entendi. Rapaziada, seguinte, mano, o que que tá acontecendo? A gente tá o dia inteiro, igual eu falei pra vocês aqui, nessa negociação. Mano, a gente tá liga pra um, conversa com o cara e conversa com o outro. E eu não sei, mano, eu não sei, porque, ó, a proposta é o seguinte, o que aconteceu, mano? É, a gente meio que ouve o mal entendido e não ouve nas nossas conversas, né? Eu achei, em princípio, que ele queria trocar o meu câmbio com o câmbio dele, né? Eu gostei pro Carito de eu entender isso. E aí, no fim das contas, a gente tá meio que, meu, vai ser bom, vai ser bom. Negócio. É um ajudando o outro, entendeu, rapaziada? Aí ele falou assim pra mim, falou, mano, traz o seu câmbio do A4 que você tem aí, o câmbio que a gente ia montar originalmente no nosso projeto. Pra quê? Porque eu preciso dele, eu quero colocar num projeto meu aqui e, ao mesmo tempo, vai ter coisa aqui que você quer. Então, traz que, de repente, você quer alguma coisa minha aqui e aí a gente já faz uma negociação, você já leva embora. Ai, mano, só que aí que tá, o que acontece? Deixa eu explicar pra vocês. Ó, os meus planos pro meio quilo, ela é meter um 1.8, 20 válvulas da Audi, comprar um motorzinho da Audi, já meter 1.8, 20 válvulas e usar esse câmbio que ele quer ficar no meio quilo. Pra fazer o 4x4. Fala aí, nego. Cara, é, que a gente veio com, tipo assim, a gente veio com uma coisa na cabeça e chegou aqui e mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo que a gente via pensando e a gente via, que a gente já viu muita coisa que a gente não, né, conhecia. Quer dizer, conhecer, conhecia, mas não sabia o que ele tinha, né? Então, acabou mudando toda a nossa cabeça. Então, a negociação tá foda, mano. E aí, o que que acontece, rapaziada? Então, ó, mano, ele começou e ele pediu. Eu falei, lógico, você sabe os preços salgados de uma coisa ali, de outra coisa ali. Eu falei, não, mano, eu só queria vir aqui, só queria trocar meu câmbio pra fazer o meu VR6, né, velho? E ele, não, vá, me ajuda, que eu preciso disso, preciso daquilo. E aí, eu falei, mano, vamos fazer o seguinte, eu quero ficar, começou a amolecer meu coração. Só que eu não queria me desfazer do diferencial traseiro, mano. Com o diferencial traseiro a gente pode usar, de repente, com o câmbio do AP, com alguma coisa, entendeu? Ai, caralho. O mais legal da negociação, sabe o que é? É que, tipo, você amoleceu, ele também. A negociação é assim, sabe? É dos dois lados que tá sendo legal. Vamos pensar bem, vamos pensar bem. Os dois lados tá sendo bom e legal. Vamos pensar bem. Ele tá querendo oferecer pra mim, vai fazer o Elas por Elas, né, que é o que já vem aqui pensando nisso, no meu câmbio do VR6, pelo câmbio... Legal. Pelo câmbio do S3. Sim. Tá. A gente, também, se não desse bom, a gente ia adaptar. Também tem essa. Tem essa, é. Mas, beleza. O cara recebeu a gente na casa dele, tudo mais. Muito bem, recebido. E aí, é nosso câmbio do A4. Ai, caralho. E aí, ele quer meu câmbio do A4, certo? Certo. Ele quer meu câmbio do A4, pra me dar um motor de áudio de cinco cilindros. E aí, mano? Do um S2. Você que sabe desse projeto. Cara... Vai ficar um motor de cinco cilindros parado lá. Não sei no que, nem aonde, quando a gente vai usar. Eu acho... É, então... O barulho é nervoso, mano. O barulho aí é difícil achar esse motor, hein, mano? Do um S2. Bloco do S2. Cinco cilindros. É uma coisa que mexeu com a gente. Mexeu comigo. Eu tenho certeza que mexeu com você também. Porque, se não... Não estaria até agora aqui a gente vendo isso. Então, não foi uma proposta, assim, ruim. Mas também não é uma proposta que a gente vinha pensado. A gente não veio pensando nisso. E o bom que ele achou... É o seguinte, rapaziada. Ele queria me dar um cinco cilindro com virabrequim standard, tá ligado? E aquele virabrequim que ele viu lá é o virabrequim stroker, tá ligado? Só que ele quer um preço muito mais alto no stroker. O que é o stroker? É um virabrequim mais cursado. É um virabrequim mais difícil de encontrar, tá ligado? Que o motor vai ter mais torque. Aumenta a cilindrada, aumenta o curso, aumenta um monte de coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos chegar lá e vamos ver a proposta dele. E nós fazemos a nossa proposta e... E se der bom, Deus, se não der... Se não der, a gente vai voltar feliz, do mesmo jeito. A cara dele. Ó, a gente tá iluminada ali, hein? Tá, tá. Tá iluminada ali. Quer conversar, homem do céu? Não parece ter. Parece um DJ, né? Um DJ tocando alguma coisa. Toca uma música pra nós ver. Toca uma música pra nós ver. Vamos esperar ele terminar ali, a gente já volta um papo. Esse aqui é o meu câmbio do A4 e quer me mandar um cinco cilindros, certo? Isso aí. Quanto de volta? Uns oito. Eu vou ficar com o meu diferencial. Pode ficar com ele. Acho que não é oito. Peraí que eu preciso fazer umas contas. A cara do bicho. Vem que tem. Será que a rapaziada vai querer meus cinco cilindros no canal? Se tiver um doente agora assistindo... Se tiver um doente... De onde esse saiu tem mais. E é standard, mano. É só montar o bagulho. Esse... O stroke, fala do que que é? De Orovan. É de Orovan? Orovan diesel. Orovan diesel. Calma aí. Antes de eu te fazer uma proposta, eu preciso... Olha isso aqui. Olha, amor. Alinhadinho. É só chegar e... Só montar. Só lavar, né? Como é que gaúcho faz? Fala uma gira de gaúcho aí. Tenta com uma coisa. Bonta logo esse troço, homem. Olha aí, rapaz. Bronzina? Que que é bronzina? Vai falar que é do AP, não? De Biela, sim. Abrolzina de Biela, não é? Sim, sim. Olha, mano. Ó, consegui um standard desse, não é fácil. Mas é que eu preciso... Joerar bem. Carlito, vê se sentir brilho nos olhos, Carlito. Deixa eu ver. Não tem o... Só uma coisa a ver se eu perguntar. Não tem o simbolozinho da áudio aqui? Não. Eu acho que não, mano. Aqui vai um rolamentinho, vai não? Não. Não vai? Normalmente vai, não vai? Normalmente vai, sim. Vocês vão me perguntar, Faustino, o que que você tá vendo? Nem eu sei. Eu tô olhando. Ah, tá aqui, ó. Vosk Vag. Tá bonito, né? Meu Deus do céu. Deixa eu fazer uma conta aqui. O câmbio da 4. Por que que eu tô receoso assim, rapaz? Deixa eu explicar uma coisa que eu já tinha explicado pro Max também, né? Antes da gente... De eu vir pra cá, ele me falou, meu, traz o câmbio da 4. Eu falei, Max, mas eu não queria me desfazer desse câmbio, nem dessa tração, nem nada. Por quê? Falei pra ele que eu não queria desfazer justamente porque eu tinha planos, né? Me saiu caro. Eu paguei caro naquele câmbio, naquela tração. Então eu não queria me desfazer, entendeu? E aí... Tá. Aí os pistão... O que que você vai fazer com os pistão? Você vai tirar daquele motor ali? Posso tirar, só que tu não vai conseguir usar isso aqui, né? Por quê? Vai sair pra fora do cilindro. Ah. Por causa da altura do pino, que vai pra te usar com vidébio original. Aquele de micro-ônibos ali tá... O virabrequim original? Mas é que aquele motor ali, o bloco é alto, mano. Você vai levar um bloco que esse dois. Ele tem o deck menor. Entendeu? Então tu pensa em AP 1.8. 86,40 de curso. Então vai ser... 1,44 de biela. O virabrequim original, ele tem quanto? 80 aí? 6,40. 86. Vamos falar o 86 redondo. O outro tem 90 aí? 5,5. Então é 4 milímetros pra cima, mais 4 milímetros pra baixo a mais. 4,55. Então, ou seja, o pistão tem que ser 4 milímetros menor. Senão vai sair pra cima. Mesmo um 2.0 ainda sair pra cima. Tu pode manter ele saindo pra cima. Desde que tu faça uma junta ou manda alguém que tenha aptidão pra isso fazer, né? Tá, mas é isso que você me vende. De cada parte, eu também faço isso. Mas você vai me vender daí 18,100 pistão? Não, velho. Eu vou te dar os pistão mesmo que tu... Mas eu não vou usar. Não. Os pistão eu posso usar do quê? Usa do 2.0. Daí tu pode optar por baixar a cabeça e fazer as carras. Ou compra do 2.0. 16, um pistão a mais. Manda tirar. Ou... Onde eu vou achar um pistão? Um pistão só a mais. Pode fazer um pedido comigo, eu consigo, pretinho. Será que eu não tenho uns pistão pra vender pro dia? Bomba de óleo, bomba de... Fô, Jetinho. Será que eu não tenho? Você não quer já levar umas bielas também? Gasta um pouco do dinheiro, mano. O caixão não tem gaveta, mano. O caixão não tem gaveta, mano. Já leva tudo. Cadê as bielas? Era pra ser pro motor meu, tá? Cadê? Dá pra ver? Deixa eu procurar elas. Deixa eu levar pra onde eu guardei, porque é 2 lugares pra essa peça, não é? Onde está? Ele fala, se você vai valorizar, se você quer valorizar o passo das bielas, ele vai procurar ela. Cadê? Eu quero ver na minha cara essas bielas aí. Deixa eu procurar aí, rapada. Comenta aí, comenta aí. Cara, mas pensando bem, o Strokerzão vai ficar com RL ruim, né? Mas vai ficar uma força do caralho. Mas os 5 cilindros já tem força. Eu não sei ter esse RL ruim. Ele vira 8 mil rindo. Mas o original vai virar 9. Cagando. Não, cagando não. Cagando também. Ele não achou as bielas forjadas. Veja bem. Aqui, tu girando 8 mil RPM, a velocidade média do pistão vai ser bem maior do que... Tu sabe disso? É. Então, tu vai ter um ganho considerável. Compensa tu não girar tanto. Ainda mais se for um... Pá! Nossa, imagina a pancada na nuca. Que vai dar força, né? Meu Deus do céu, o que que eu faço? Ainda mais eu sou um cara indeciso, rapaziada. Que vem esse louco aí com essas ideias pra cima de mim. Se for no... A bomba d'água, a bomba de óleo tem tudo. Tudo. Tem até controle de admissão, tudo? Tem. O bom seria tu fazer um, mas eu amo um pra você. Tá molhessando o coração do menino. Daqui a pouco ele vai me dar o diferencial, né? Ou não. O diferencial, mano. O diferencial, aí você vai ter que arrumar treta com a galera do canal, mano. Como é que meio que ele vai virar 4x4? É. Ó, com o Stroker. Então, vamos dizer assim, de Londrina até aqui, tu veio até Cascavel. Então, se tu desce mais um pouco, eu subo um pouco. Eu desco... Tu sobe, mano. Passa aí. Não fechei esse... Não, mas fechei. Tá subindo, né? Subiu demais. Você passou de Cascavel um monte já, cara. Tá, e se for com o Vírio Original? Cara, pra mim não muda. Porque tu me pediu esse, eu te dei ele a mais. Não, mas daí... Não, não. Esse é liso, hein, mano? Não, mas tá. Não, tem só a mesma coisa, só isso. Não, porque na hora que a gente falou, você falou que o Vira Brequim... Não, ele vai mais, mas ele é mais caro. Com certeza. Só que você me pediu ele. E eu te cedi. É liso. Daí agora, como é que tu vai ganhar o desconto disso? O bicho é liso. E presente não se vende, né? Isso aqui é como se fosse um presente pra ti. Ah, entendi. Então, você vai me dar o original? É uma mais aí de presente. Tá falando, né? Tá falando isso, Carlito? Entendi isso, entendi isso aí. Vai dar dois. Não vou, fica tranquilo. Não vou vender pra ninguém. Presente não vende, né? Ah, rapaziada. E aí, mano? A gente tá aqui que eu não consigo mais pensar. Sério mesmo, eu já não consigo mais raciocinar. Vai ter que comer. Não sei o que eu faço. Não sei o que eu não faço. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou finalizar esse vídeo aqui agora. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Logicamente que eu vou tomar a decisão aqui. Não vai ter tempo de sair o vídeo nem nada. Mas vocês que assistem a novela de macho, o que vocês gostariam de ver? O que vocês fariam? Vocês ficariam com a tração que eu tenho pra gente fazer no meio quilo. Vocês pegariam o motor 5 cilindros, nesse rolo todo que eu falei pra vocês, com o virabrequim stroker ou com o virabrequim original que é menor do curso, mais girador. O que vocês fariam, rapaziada? Eu não sei, mano. Eu preciso negociar aqui, sinceramente, parar, comer alguma coisa pra poder negociar. Porque é um bagulho que não é assim, ah, papum, não. Vai me fazer falta, vai fazer falta... Você não vai fazer falta, não. Você tem um monte. Vai me fazer falta um negócio que ele sabe. Eu não queria fazer. Ah, é que nem me tirar um dedo, mano. Sabe o que o cara se apega nessa tranqueira aí, né? É, mas fala, ó, você tá ligado que eu não queria fazer nada, né? Exato. Você sabe, ele sabe. Então, assim, rapaziada, eu preciso pensar muito bem, mano, no que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Comenta aí, mano. Deixa seu comentário aí. Regaça no like, regaça de comentário. Ó, queria, inclusive, agradecer a uma rapaziada aí que teve uns vídeos pra trás. Eu falei, mano, comenta o A que for, mas comenta alguma coisa aí pra ajudar. Teve um cara que comentou assim, Faustino, eu nunca comentei nos seus vídeos, mas tô comentando aqui pra ajudar. Tá, então, mano, você que não tem o costume de comentar, deixa um comentáriozinho que vocês não tem noção do que vocês ajudam na novela demais, tá ligado? Isso aí, mano. Eu vou tomar uma decisão aqui, vou ver o que eu faço com ele e o que eu não faço e nos próximos vídeos vocês vão saber qual foi a decisão que eu tomei. Ah, por que no próximo vídeo? Porque é novela. Você já viu a novela revelar o próximo capítulo mesmo? Não viram, né? Então, se sua mulher tá assistindo do seu lado aí, ela vai concordar comigo. Ela sempre queria ver a Carminha fazer um negócio, ela só via no próximo capítulo, mano. É, não é? Então, molecada, no próximo vídeo vocês vão saber se eu voltei pra minha casa com a minha atração ou se eu voltei com cinco cilindros pra gente fazer alguma coisa no canal. Tamo junto, é nóis. Ah, cara, vou chegar ao Rio de Janeiro. Mano, mano, salve pra galera aí. Um abraço pra todo mundo aí. Por trás. É nóis. É nóis.